Aumento do salário mínimo. Lula divulgou um aumento do salário mínimo, que seria de R$ 1.302 para esse ano, passando para R$ 1.320, enquanto o governador do estado de São Paulo, Tarcísio, divulgou que o salário mínimo para o estado vai para R$ 1.500, uma alta percentual ainda maior. A pergunta é, ao longo de todos os últimos mandatos presidenciais, quem apresentou a maior elevação do salário mínimo e, obviamente, a maior elevação real, já descontada a inflação. Segundo ponto, qual será o custo disso para as contas públicas? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Antes de começar, vou pedir que você curta esse vídeo, compartilhe com quem também tem interesse em saber mais sobre economia e investimentos, e, obviamente, se inscreva no canal para estar sempre antenado com todas as informações que a gente vem trazendo aqui para você. Olha só, o Diese divulgou um dado interessante. Ele falou que o aumento do salário mínimo aqui no Brasil impacta diretamente R$ 22.700.000.000. O salário mínimo no Brasil seria de R$ 1.302.000. O governo até pensou, inicialmente, em aumentar para R$ 1.320.000, mas precisava garantir aproximadamente R$ 6.000.000.000 para arcar com essa despesa ao longo do ano. Enfim, parece que encontrou e anunciou a elevação do salário mínimo para, de fato, R$ 1.320.000, um aumento de 1,4% com relação ao valor anterior de R$ 1.302.000.000. Então, a estimativa do Diese é que isso vai impactar R$ 22.700.000.000 pessoas diretamente, ou seja, pessoas que recebem uma remuneração automaticamente ligada com o salário mínimo. E aí, detalhe, né? Tem muita gente que fala, então, são R$ 23.000.000.000 de pessoas quase que ganham o salário mínimo. São pessoas que ou ganham o salário mínimo ou ganham um múltiplo do salário mínimo, né? Então, você tem vários cargos aí, principalmente ligados ao setor público, que tem como referencial o salário mínimo. Então, pode ser dois salários mínimos, três salários mínimos, quatro, cinco, e assim sucessivamente. Assim como, também, né? Regras para aposentadoria, né? Um, dois, três, quatro, cinco salários mínimos, e assim sucessivamente. E segundo esse mesmo levantamento do Diese, né? Você tem ali a pessoa que, de fato, recebe essa remuneração, e, obviamente, todas as pessoas ao redor, né? Família, amigos, comércio e tudo mais. Então, indiretamente, são mais outras R$ 31.300.000.000 pessoas que são afetadas de forma indireta. O que totaliza aí, ó, 54 milhões de pessoas impactadas de forma direta e indiretamente pelo aumento do salário mínimo, tá certo? Isso com base, né, nos estudos lá de 2021. Só que, olha só, não foi só o governo federal que anunciou uma elevação do salário mínimo. O governo do estado de São Paulo, né, mais precisamente o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fixou, no domingo, agora, dia 30 de abril, e o salário mínimo do estado em R$ 1.550,00. Só que, olha só, detalhe interessante, né? Esse projeto, ele ainda precisa ser apresentado e votado na LESP, que é a Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. Só que, caso aprovado, esse aumento, ele vai representar um percentual de elevação, um percentual de aumento de 20,7% para o salário mínimo no estado. Sabe qual que é o ponto? A inflação nos últimos 12 meses foi de 4,65%. Então, se a gente for pegar, né, a comparação dos últimos 12 meses, é uma elevação no poder de compra do paulista, né, no caso do estado de São Paulo, bem relevante, superior aí a 15% nos últimos 12 meses. Aí tem gente que vai falar, poxa, mas de fato, né, quem ganha um salário mínimo sobrevive, né? Não dá nem para dizer que vive, de fato, né? Mas a gente está falando aqui do ganho do poder de compra de um salário mínimo nos últimos 12 meses. E, obviamente, a gente vai verificar qual que será o poder de compra do salário mínimo ao longo dos anos, né? Será que vem subindo, vem caindo, o que será que está acontecendo com o poder de compra do salário mínimo com relação à cesta básica? Ou seja, um salário mínimo lá em 1994, 95, 97, quantas cestas básicas comprava lá atrás e quantas compra agora? É isso que a gente vai dar uma olhadinha também. Então, olha só, tem uma tabela muito interessante que o Daniel Duque, que ele elaborou a partir de dados do IBGE e do GESI. E a primeira coluna que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, quanto que o salário mínimo se valorizou em termos reais, ou seja, descontado a inflação, nos últimos anos, no mandato de todos os presidentes, depois da criação do Plano Real. Então, começando lá com o Fernando Henrique Cardoso, lá no seu primeiro mandato. Então, olha só, a gente vai chamar aqui de FHC 1, tá certo? O FHC 1, qual que foi a valorização ou desvalorização do salário mínimo no período do FHC 1? Olha só, o salário mínimo se valorizou, ou seja, se elevou acima da inflação em 30,5%. Ou seja, aumentou o poder de compra do salário mínimo de maneira relevante no primeiro mandato do FHC. FHC 2, vamos lá, FHC 2, quanto que foi? 7,3% de elevação do salário mínimo com relação à inflação do período. Então, olha só, o governo do Fernando Henrique Cardoso, o salário mínimo, ele teve uma elevação relevante. Só que, obviamente, a gente tem que olhar também o ponto de partida. E a gente vai fazer isso na segunda parte do vídeo, tá? Dá uma seguradinha aí. Depois a gente passa para o governo Lula 1, tá certo? Então a gente vai colocar aqui Lula 1, qual que foi a valorização do salário mínimo no primeiro mandato do governo Lula? 38,3% também, aumento muito relevante. E se você for lembrar, foi nessa época, mais ou menos, que o Brasil tomou a iniciativa de colocar um aumento, né? Um programa de aumento real do salário mínimo todos os anos. Então no Lula 1, a gente teve uma elevação do poder de compra de 38,3% do salário mínimo. No Lula 2, a gente vai colocar aqui, teve um aumento mais comedido, mas teve um aumento muito relevante também. Que foi de 17,4%. Ou seja, nos últimos anos aqui, olha só, até agora, salário mínimo, né? Nos períodos fechados, lembrando que cada um desses mandatos aqui são quatro anos, então a gente pode ter anos em que o salário mínimo subiu menos do que a inflação dentro aqui, mas nos mandatos fechados houve uma valorização do salário mínimo frente à inflação em todos os mandatos. Depois a gente vai para o período Dilma, né? Para o governo Dilma. E aí foi um período mais desafiador para a economia brasileira, né? Se você for lembrar PIB, endividamento brasileiro, gastos públicos, a gente vai ver que foi um período desafiador, olhando em retrospecto. No Dilma 1, a gente teve uma valorização do salário mínimo de 12,4%, tá? Também tivemos valorização do salário mínimo. Lembrando que a regra de correção do salário mínimo nesse período era de que o salário mínimo acompanharia a variação da inflação mais o crescimento do PIB. Então você percebe que no governo Dilma a gente começou a ter uma menor valorização do salário mínimo justamente porque o PIB do Brasil começou a derrapar cada vez mais. Aí no governo Dilma 2, a valorização foi ainda menor. Foi de 5,5%. Lembrando também que não foi um governo que teve os seus 4 anos, tá? Então é normal que a valorização seja menor, mas teve uma valorização menor do que os mandatos anteriores. Aí a gente vai para o governo Temer. Pô, governo também que foi muito breve aí, mas pela primeira vez a gente observou uma queda no poder de compra do salário mínimo. O poder de compra do salário mínimo caiu menos 0,2%. Praticamente se manteve estável, mas foi a primeira vez que o Brasil, em todos os mandatos aí, observou uma queda do poder de compra do salário mínimo. E a gente teve os 4 anos do governo Bolsonaro. Governo Bolsonaro, a gente observou aqui também, uma queda do poder de compra do salário mínimo de 1,2%. Então os últimos dois mandatos completos que a gente teve, a gente observou uma queda do poder de compra do salário mínimo. Ou seja, o salário mínimo foi corrigido em um percentual muito semelhante e até menor do que a inflação. Agora olha só, se a gente for olhar por isso, por poder de compra do salário mínimo, a gente vai falar, nossa, então as pessoas que têm uma remuneração ligada ao salário mínimo, então observaram nos últimos anos aqui uma certa estabilidade do seu poder de compra. E até nas décadas anteriores aí, uma elevação do seu poder de compra? Depende, tá? Porque tem uma informação muito legal aqui que o Diese, né? E obviamente o Daniel Duque, a gente precisa dar aqui o crédito, ele fez, que é o quê? O poder de compra do salário mínimo frente ao custo de uma cesta básica no Brasil. E aí que mora o problema, né? Normalmente pessoas que recebem um salário mínimo, o peso da cesta básica é muito relevante no seu dia a dia. Então essa é uma informação importante. Dá uma olhadinha, olha só. Lá em 1995, um salário mínimo conseguia garantir para o brasileiro uma cesta básica, tá? Que eu vou colocar aqui como um CB. Então detalhe nessa informação. Ao longo dos próximos anos, o salário mínimo, ele começou a ganhar poder de compra frente à cesta básica. Chegando ao patamar de duas cestas básicas, mais ou menos lá em 2006. Então olha só, poxa, entre 1995 e 2006, 11 anos, as pessoas que recebiam o salário mínimo, ou que tinham a sua remuneração linkada ao múltiplo do salário mínimo, observavam um forte crescimento do seu aumento do poder de compra. Em 11 anos, basicamente, frente à cesta básica, o seu poder de compra dobrou. Saiu de uma cesta básica para duas cestas básicas. Tá? Importante esse dado. Por que eu estou falando isso? Porque esse poder de compra frente à cesta básica permaneceu basicamente estável pelos próximos anos. Só que olha só, entre 1995 e basicamente 2008 e 2009, o poder de compra do salário mínimo frente à cesta básica continuou se elevando. E aqui a gente atingiu basicamente o pico, onde um salário mínimo conseguiria comprar basicamente duas cestas básicas. Ou seja, quem recebia um salário mínimo, ou quem tinha sua remuneração linkada a um múltiplo do salário mínimo, observou seu poder de compra dobrar entre o período de 1995 e 2008 e 2009. Então foi um aumento, basicamente, no seu poder de compra real, né? O preço de uma cesta básica. Nada mais simples e direto do que isso. Quando a gente mede o IPCA, são basicamente 400 itens muito variados entre a geografia brasileira, né? Que é gigante e com muitos itens, serviços e tudo mais. Então é um pouquinho mais amplo. Agora, quando a gente fala de cesta básica, é algo muito direto. Então entre 1995 e 2008 e 2009, a gente observou essa elevação relevante no poder de compra do salário mínimo frente à cesta básica. Só que olha só, a gente permaneceu estável nesse patamar por muito tempo. E a gente observou uma queda relevante nos últimos anos. Hoje, o poder de compra de um salário mínimo frente ao custo de uma cesta básica regrediu lá para o ano mais ou menos de 2005, 2006. Então hoje, um salário mínimo é capaz de comprar mais ou menos 1,6 cesta básica. Então nos últimos anos, entre 2008 e 2009, então basicamente aí 15 anos, o brasileiro que tem o seu salário linkado ou recebe um salário mínimo, está observando que o seu poder de compra frente ao valor de uma cesta básica vem caindo de maneira considerável. Se a gente for observar com relação à variação da inflação, medida pelo IPCA, a gente vai ver que essa queda não é tão relevante, como a gente observou na valorização do salário mínimo frente ao IPCA. Só que aqui é diferente, né? A gente está verificando de fato uma cesta básica e a gente percebe que nos últimos 15 anos, o nosso poder de compra vem caindo de maneira relevante. Então hoje, frente à cesta básica, a gente está no mesmo patamar de 2005, 2006. Nós regredimos bastante no tempo. E esse é um dos principais fatores, né? Que muitos economistas e estudiosos apontam para que de fato os últimos anos estarem sendo prejudiciais, principalmente para a população mais pobre, né? Que a cesta básica pesa muito no orçamento brasileiro. Isso é bem importante. Aí você vai me falar o seguinte, então, cara, por que o governo já não faz o seguinte? Olha, eu vou aumentar o salário mínimo para 2 mil, 2 mil e 500 reais. Porque não é simples assim. Uma elevação do salário mínimo tem um custo para os cofres públicos, né? Então você tem aposentadorias, folha de pagamento, do Estado, né? Que são linkadas ao salário mínimo. E a cada 1 real de aumento do salário mínimo, você tem um impacto nas contas públicas por ano de 368 milhões de reais. Ou seja, uma elevação de 10 reais no salário mínimo vai custar para o cofre público, vai custar para toda a população, 3 bilhões 680 milhões de reais por ano. O que isso significa? Que esses 18 reais de aumento no salário mínimo vão custar para os cofres públicos 4 bilhões e 500 milhões de reais. Por isso, que por mais benéfico que pareça ser aumentar o salário mínimo, você precisa ter um equilíbrio entre o aumento do poder de compra da população e o equilíbrio das contas públicas também. Bem, resumindo, se o governo quiser dar sucessivos aumentos no salário mínimo, ele precisa equilibrar as contas públicas de uma outra maneira. Seja cortando gastos em outros âmbitos ou aumentando a arrecadação, aumentando os impostos de outro lugar. Não existe almoço grátis. Agora eu quero saber de você. Você percebeu essa perda do poder de compra frente à cesta básica nos últimos anos? Comenta aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.